A cervejaria também, que eles têm lá, por acaso, têm um bom marisco, realmente. Entra-se e tem uma vitrine só com bons maris. Nem foi naquela casa de pasto, digamos. Eu entro, apresentam-me, digo eu, quero uma salada, faz favor. Trazem-me para a mesa, senhor guarda a salada, qual não é o meu espanto? Quando olho e vejo uma malga, com duas folhinhas de alface e um nico de tomate, que não era mais que isto. No fim, pedem-me três euros por aquilo. De maneiras que é um roubo, senhor guarda, se for a correr ainda os apanha. Repara, quanto a isso, eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada? Estão-me um escândalo destes, em que me trazem para a mesa duas folhinhas de alface, um nico de tomate, que nem espaço tinha para ter grainhas. Eu sou contra violências e tudo. Agora, estes gatunos, que pedem três euros por isto, era espetá-los num pau, com fogo por baixo, e depois eu ali, a cortar fatias, rodelas, e a dizer, olha, estás a ver isto? Era as rodelas de tomate que tu devias pôr. Não é isto que tu apresentas, meu bandido. É só por ele, se é que está a relatar, não se pode qualificar como um roubo. Não pode quê? Três euros, três euros, por uma salada, que até o vinagre sabia a ranço. O senhor guarda, cheire o meu hálito. Está a ver? É um cheiro que parece a podre, que é o que servem ali. A podre. Bandidos. Era apanhá-los, senhor guarda. Senhor, não repare, mas como eu já lhe disse, eu quanto a isto não posso fazer nada. Não podes fazer nada porquê? Então, para quê que tu serves, meu palhaço? Não podes fazer nada porque és um calão. Estás a perceber? É o que tu és. Protezes os cidadãos, quem? Tu? Protezes, mas é os tomates, é o que tu proteges. Mas, pá, está bem? Está, meu badocha. Mercia, sabes o quê? Que te dessem a ti uma salada daquelas, pá. Estás a perceber? Que são duas folhas de alface e o tomate não era mais que isto. E depois dá cá três euros a ver se tu gostavas, pá. Estás a perceber? Olha que rico a gente da autoridade que a gente aqui tem, pá. Estás a fingir que não ouves, não é? Porque, por causa de estarem a gravar, parve da merda, pá. Oh, estúpido, pá. O que é que eu fiz? Só guarda, hein? Só guarda, o que é que eu fiz? Mas, o que é que eu fiz? Só guarda. Não, 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 não Obrigado.